Thomas é um trenzinho que vive numa grande estação na ilha de Sodor. Ele é muito espevitado e tem seis rodinhas, uma chaminé pequenininha, uma caldeira pequenininha e um todo pequenininho. Ele gosta de se manter ocupado, puxando os vagões e deixando-os prontos para serem levados pelos trens maiores em suas longas jornadas. Quando os trens maiores chegam, ele puxa os vagões vazios para que os grandes possam descansar um pouco. Thomas acha que ninguém trabalha tão duro quanto ele. Ele adora pregar peças nos outros, principalmente no Gordon, o trem maior e mais orgulhoso de todos. Thomas gosta de perturbar o Gordon com seu apito. Hora de acordar, preguiçoso. Por que não aprende a trabalhar mais como eu? Um dia, depois de puxar o grande expresso, Gordon tinha chegado a seu desvio muito cansado. Ele estava se apontando para dormir quando Thomas chegou com seu jeito espevitado. Pode acordar, seu preguiçoso. Vai trabalhar um pouco só para variar. Você não me pega. E lá se foi ele dando risada. Em vez de voltar a dormir, Gordon ficou pensando num jeito de dar uma lição em Thomas. Certa manhã, Thomas não conseguia acordar. Seu maquinista e seu foguista não conseguiam fazê-lo funcionar. O seu fogo tinha se apagado e não havia vapor suficiente. E já estava quase na hora do expresso chegar. Os passageiros esperavam, mas os vagões ainda não estavam prontos. Finalmente, Thomas acordou. Meu Deus! Meu Deus! Ele bocejou. Ele correu para dentro da estação onde Gordon estava esperando. Ande depressa! Disse Gordon. Anda depressa você! Respondeu Thomas. E então Gordon, o trem orgulhoso, começou a maquinar seu plano. Isso! Pensou Gordon. É isso mesmo que eu vou fazer. Pouco antes dos vagões pararem, Gordon voltou depressa e se engatou no trem. Entrem depressa! Ele apitou. Thomas costumava empurrar os trens maiores para ajudá-los a funcionar. Mas ele sempre se desengatava antes. Só que dessa vez Gordon chegou tão depressa que se esqueceram de desengatar o Thomas. Finalmente Gordon teria sua chance. Depressa! Depressa! Buffou Gordon para os vagões. O trem foi indo cada vez mais depressa. Rápido demais para Thomas. Ele bem que gostaria de poder parar, mas não conseguia. Pewi, pewi, pare, pare! Depressa! Depressa! Dizia Gordon, rindo a valer. Não pode sair! Não pode sair! Diziam os vagões. Pobre Thomas. Ele nunca tinha andado tão rápido assim. Ele estava ficando sem fôlego e suas rodas estavam doloridas. Mas ele tinha de continuar. Nunca mais vou ser o mesmo. Pensou ele com tristeza. Minhas rodas vão se estragar. Ah! Finalmente eles pararam numa estação. Thomas foi desengatado. Ele se sentia exausto e um completo idiota. Muito envergonhado por todos terem rido dele, ele primeiro foi para uma plataforma giratória. Depois ele se escondeu num desvio longe da vista de todos. E agora, pequeno Thomas? Caçou Gordon. Espero que você tenha aprendido o que é trabalhar tudo. O pobre Thomas nem conseguiu responder, pois estava sem fôlego. Ele saiu lentamente, bufando para descansar e bebeu muita, muita água. Acho que eu não preciso perturbar o Gordon para me sentir importante. Pensou Thomas e foi para casa devagar, bufando. Até a próxima.